Desembarquei, fantasiado de pintor, no aeroporto já encontrei, fez o discurso e apresentou-me ao Santos Paris, que deu de cara um apartamento para mim. Uma negueira, vai levar um duplex? É o seguinte, eu não mereço, não mereço tanto, é muita gente linda de sua parte. Vamos diretos ao Museu de Arte Moderna, a grande obra de Madame Niumar, condecorando-me com a ordem do batinheiro, Chateaubriand quase chegou a me calhar. Seu embaixador, desça pra lá, faça excelência, que é o admirador e o protetor das artes no Brasil. Mas alimentei, demonstrei meu talento, pintei triângulos redondos de um quadrado todo oval, eles olhavam perturbados e diziam, esse Moreira é um artista genial. Mas que depressa, eu vendi noventa quadros, depois de dar uns dois ou três de benefício, entrevistado pelo Rubens do Amaral, eu respondi, ora, qual nada é meu ofício, pintei vassouras com feitiço e espadas, pintei espadas com vassouras, eu tirei-me do local, mas a ilustrísima plateia se virava, esse Moreira é um artista genial. E tem um quadro só por fora das mãos, doutoras, eu joguei tinta nas paredes, todo mundo achou legal, tem cambalhotas e as madames esclamaram, esse Moreira é um artista genial. E eu que não pintava nem os muros da central, mas que depressa, eu vendi noventa quadros, depois de dar uns dois ou três de benefício, entrevistado pelo Rubens do Amaral, eu respondi, ora, qual nada é meu ofício, pintei vassouras com feitiço e espadas, pintei espadas com vassouras, eu tirei-me do local, mas a ilustrísima plateia se virava, esse Moreira é um artista genial. Fui à Brasília, dei um quadro de presente ao maioral, era um triângulo redondo, mas não, não achou legal.